Olá, entusiastas do Mundo Automotivo! Vamos direto ao ponto. Hoje, vou revelar as 10 estratégias enganosas frequentemente utilizadas pelas montadoras para cativar os consumidores. Primeiro, a arte manha do acabou, só tem lá no showroom da concessionária. Na maioria das vezes, o preço atrativo que você encontra na tabela online é apenas uma isca, projetada para atrair o cliente. Quando você chega à concessionária, o vendedor prontamente explica que, lamentavelmente, o modelo pelo preço anunciado está indisponível e não há previsão para sua produção. A segunda tática é a falsa promessa de economia de combustível. Com os preços dos combustíveis nas alturas, o consumo é uma das principais preocupações dos consumidores. Infelizmente, muitas propagandas veiculam informações enganosas sobre o consumo de seus veículos. Um exemplo notório é a Mitsubishi no Japão, que admitiu, após um longo período, ter manipulado dados de consumo de seus produtos. A terceira artimanha envolve o lançamento da nova geração de um carro. A montadora mantém segredo sobre o próximo modelo até o último momento, a fim de esgotar o estoque da versão atual nos pátios das concessionárias. A quarta estratégia é a remoção de equipamentos para reduzir custos. Ao lançar um novo modelo, a fabricante frequentemente retira componentes, desde itens simples, como espelhos retrovisores, até itens essenciais para a segurança. Por exemplo, a Toyota eliminou a sofisticada suspensão multibraços do Corolla Sedan ao lançar a versão SUV, mas manteve a para o Corolla Cross lançado posteriormente nos Estados Unidos. A quinta artimanha é a promessa de potência que raramente é entregue. Muitas vezes, as montadoras anunciam uma potência que só é alcançada em condições muito específicas. Por exemplo, a Volkswagen prometeu 192 cavalos no Golf GTI, mas esses números só eram alcançados com o uso de gasolina de alta octanagem, que nem sempre está disponível. Da mesma forma, o Hyundai Veloster anunciou 140 cavalos, mas a versão importada para o Brasil tinha um motor diferente com apenas 128 cavalos. A sexta estratégia é a negação do fim de linha. Mesmo quando a decisão de descontinuar o modelo já foi tomada, a montadora nega isso até que a última unidade seja vendida. A sétima artimanha envolve arecologia ou apelos politicamente corretos. Às vezes, as montadoras anunciam materiais como couro sintético, mas a verdade é que couro é couro, e não há meio termo. A oitava tática questionável é a manipulação de pneus. Algumas fábricas utilizam pneus baratos na linha de montagem, mas, quando chega a hora da reposição, os pneus tornam-se caros. Além disso, às vezes, um pneu de marca diferente é colocado como estepe, mesmo que a própria fábrica recomende não usar marcas diferentes no mesmo eixo. A nona artimanha envolve fraudes nas emissões. Infelizmente, casos de fraude nas emissões também ocorreram no Brasil, como o dieselgate da Volkswagen nos Estados Unidos. A Fiat, por exemplo, foi flagrada manipulando testes de emissões do Uno Mila Eletrônica e foi penalizada pelo CETESB em São Paulo. A décima e última tática é a evasão das obrigações de recall. Algumas montadoras contornam a obrigação de recall realizando reparos discretamente, sem informar o público. Ou então, se negam a realizar o recall, alegando mau uso por parte dos proprietários. Um exemplo disso foi o Fiat Tipo, que tinha problemas de incêndio espontâneo, e a Volkswagen com o banco traseiro do Fox, que representava riscos aos usuários, ou seja, amputava os dedos. Gostou de conhecer essas estratégias enganosas? Então, aproveite para se inscrever no canal, dar seu like e ativar o sininho. Obrigado e um grande abraço! Obrigado e um grande abraço!